A Experiência do Sagrado Explorando as dimensões transcendentais da espiritualidade Nas profundezas da jornada espiritual, muitos indivíduos relatam experiências que transcendem os limites da realidade comum. Essas experiências transcendentais, muitas vezes consideradas como momentos de êxtase espiritual, estados alterados de consciência e encontros diretos com o divino, têm sido uma parte integral da história das práticas espirituais em diversas tradições. Neste vídeo, embarcaremos em uma exploração profunda das dimensões transcendentais da espiritualidade. Iremos mergulhar nas profundezas dessas experiências, examinar suas manifestações em diferentes tradições espirituais, e considerar como essas vivências moldam crenças, práticas espirituais e a própria percepção da realidade. O êxtase espiritual e a euforia divina O êxtase espiritual é uma experiência que transcende os limites da percepção e do entendimento comuns. Em várias tradições espirituais e religiosas, é descrito como um estado de comunhão direta com o divino ou o sagrado. No misticismo cristão, por exemplo, santos como Teresa de Ávila e João da Cruz, descreveram encontros místicos intensos e profundos com Deus. Essas experiências são frequentemente acompanhadas por uma euforia divina, uma sensação de expansão da consciência, e uma conexão intensa com uma fonte maior de energia. Práticas como meditação, oração intensa e rituais sagrados frequentemente, proporcionam o terreno fértil para essas experiências profundas de união com o divino. Estados alterados de consciência, e a jornada interna. Muitas tradições espirituais reconhecem a possibilidade de estados alterados de consciência como portais para a experiência do sagrado. Esses estados podem ser alcançados por meio de meditação profunda, uso de enteógenos em rituais xamânicos ou práticas de canto repetitivo, entre outros métodos. Nesses estados, os praticantes podem experimentar uma expansão da consciência, que transcende as limitações do ego e da percepção cotidiana. A sensação de unidade com o cosmos, a percepção de que todas as coisas estão interconectadas, e uma compreensão mais profunda da natureza da realidade, podem surgir nesses momentos de clareza transcendental. Encontros com o divino Revelações e visões As tradições religiosas e espirituais em todo o mundo, estão repletas de relatos de indivíduos, que afirmam ter tido encontros diretos com o divino. Essas experiências podem variar de visões intensas de divindades, a conversas com seres espirituais ou figuras veneradas. Na tradição islâmica, por exemplo, o profeta Muhammad relatou ter tido encontros diretos com o anjo Gabriel, enquanto no hinduísmo, os devotos frequentemente compartilham histórias de visões de deidades durante rituais de adoração. Esses encontros são muitas vezes percebidos como momentos de revelação, onde a sabedoria e os insignites são transmitidos diretamente aos buscadores. Manifestações culturais e experiências transcendentais As experiências transcendentais muitas vezes, são influenciadas pelas crenças e práticas culturais em que ocorrem. Por exemplo, no xamanismo, práticas de transe podem levar a encontros com espíritos ancestrais ou guias espirituais. Em algumas tradições indígenas, as cerimônias de cura, são acompanhadas por experiências visionárias, que oferecem insights sobre questões de saúde e bem-estar. A cultura e a tradição moldam a interpretação e a expressão dessas vivências, mas a busca pelo sagrado e a busca por um entendimento mais profundo da realidade são características constantes. O impacto nas crenças e práticas espirituais As experiências transcendentais não apenas moldam as crenças espirituais, mas também influenciam práticas e comportamentos. Aqueles que vivenciam estados de êxtase ou encontros divinos frequentemente, relatam uma transformação profunda em sua perspectiva de vida. Essas experiências podem reforçar a fé, aumentar o compromisso com as práticas espirituais, e inspirar a busca contínua pelo sagrado. O impacto é sentido não apenas no nível individual, mas também em comunidades e tradições espirituais inteiras, muitas vezes redefinindo o entendimento compartilhado do divino e da realidade. A exploração das dimensões transcendentais da espiritualidade nos leva a um território onde a linguagem muitas vezes se torna inadequada. As experiências de êxtase, estados alterados de consciência e encontros com o divino são elementos que conectam indivíduos por meio de uma busca compartilhada pelo sagrado. Independentemente das tradições espirituais, culturas ou crenças, essas experiências oferecem vislumbres fugazes de uma realidade maior e transformam a relação de um indivíduo com o universo. A exploração dessas dimensões transcendentais não apenas expande nossa compreensão do que é possível na jornada espiritual, mas também nos convida a contemplar a natureza mais profunda da existência e do divino. Gratidão. Namastê.